Salve Duelistas! Como vão vocês? Tudo sussa? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Cyberstim BR E como eu estava com saudade de falar essa frase, pois é galera, eu voltei, não sei por quanto tempo, não sei por quantos vídeos Mas aqui estou eu, porque o meu deck preferido e o preferido de grande parte da galera, os Salamon Grades Vão receber agora novos suportes no próximo Duelist Pack e os efeitos foram revelados E aí eu decidi fazer um vídeo falando sobre eles, porque para quem não sabe, Salamon Grades é o deck que eu uso Até mesmo pessoalmente ali no presencial, da forma um pouco mais competitiva, tá bom? Então peço que você já dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ali com seus coleguinhas Ou seus amigos, ou seus colegas, enfim, com quem quer que seja Depois da intro, bora para o vídeo O primeiro monstro que eu vou falar aqui é o Salamon Grades Whistle Salamon Grades Whistle é um ciberso, obviamente, regulador, efeito, nível 3, 700 de ataque, 1400 de defesa Ele possui dois efeitos, sendo que cada efeito pode ser ativado uma vez por turno O primeiro efeito diz que, se houver dois ou mais Salamon Grades no meu cemitério Eu posso invocar por invocação especial o Whistle da minha mão O segundo efeito diz que, se um monstro de ritual, fusão, XYZ ou Link Salamon Grades For invocado por invocação especial para o campo e o Whistle estiver no cemitério Eu posso dar alvo em outro monstro, o Salamon Grades, colocar ele no fundo do deck O Whistle, invocar o monstro, eu dei alvo no campo do oponente E então, comprar o Akarta O primeiro efeito é um efeito relativamente bom para o deck Ele vai servir como extensor, certo? Ele é level 3, então você consegue fazer o Mira de Estalho Usando ele e o Gazelle, usando ele e o Spin, usando ele e o Foxy E como o Salamon Grades trabalha ali um cemitério, manda muita harta para o cemitério Relativamente fácil de entrar em campo O segundo efeito, ele tem ali um drawback meio complicado Que é de dar ali um monstro para o oponente Você dá alvo em um monstro, o Salamon Grades invoca no campo do oponente Compre uma carta e embaralha o Whistle Na verdade, no fundo do deck, o Whistle Você recicla ele, por isso você só precisa usar uma cópia Mas essa mecânica também é interessante Porque, primeiro, você consegue triggar Se você já fizer um Link mandando ele para o cemitério ou matéria Você invoca ele, faz, por exemplo, um Bailey Links E você já trigga e traz um Salamon Grades para o campo Comprando uma carta E, se você usar Goals em Match na sua Buid Você consegue botar no Salamon Grades no campo do oponente E locar ele em monstro de fogo Então, se ele não usar algum monstro de fogo Ele já fica um pouco mais dificultado Mas, no mais, é um monstro simples ali E vai servir como um extensor O segundo é o Salamon Grades Tigger Não é Tiger, é Tigger, certo? Ele é Cyberse, Thunder Efeito, nível 5 2.000 de ataque, 500 de defesa Sendo que ele tem 3 efeitos E você pode usar o primeiro apenas uma vez por turno O primeiro efeito diz E você pode descartar uma outra carta Salamon Grades Para invocar o Tigger Por ação especial da mão O segundo diz E se você usaria ele como matéria síncrona para o monstro de fogo Ele pode ser tratado como um não regulador E o terceiro efeito Diz que uma vez por turno Você pode aumentar ou reduzir o nível dele em 1 O primeiro efeito é interessante É o outro Extender Ele entra fácil em campo Descartando monstros Então você pode, por exemplo, estar um Gazelle na mão Você descarta um Salamon Grades E traz o Tigger para o campo E o Gazelle já triga também Entrando em Amp Mandando outra carta Já abrindo espaço Para que o Whistle possa ser invocado Então é um combo relativamente fácil de fazer no deck E bem interessante Você vai conseguir colocar monstros o suficiente Para poder spamar no campo Certo? Sem contar ele também tem efeito ali De aumentar ou diminuir nível Que a depender ali da mão você tenha Se você tiver monstros de nível 4 na sua mão Você pode aumentar o nível dele Ou do próprio Tigger E fazer uma Barone Certo? Para já prever ali o seu oponente De ativar um Nibiru Uma Ashe Ou qualquer tipo de carta ali E vai atrapalhar sua jogada Então agora o Salamon Grades Também tem acesso ali a fazer a Barone Graças ali ao Tigger O deck também recebeu agora um monstro Sincro Que infelizmente não é tão bom Mas como está aqui a gente vai ler Tá bom? É o Salamon Grades Burst Griffin Ele é um Siberso Sincro de efeito De fogo Nível 8 2.100 de ataque 2.000 de defesa E você faz ele um regulador E um não regulador Ou seja Ele é um monstro genérico O primeiro e o segundo efeito Cada um Podendo ser usado apenas Uma vez Por turno Tá? O primeiro efeito diz que Você pode dar alvo Em um monstro de fogo De nível 7 ou menor No seu cemitério E você não pode A monstros Pelo resto do turno Exceto o monstro de fogo E você invoca o bicho Você deu alvo por invocação especial Do seu cemitério E então você reduz o nível do monstro Sincro Igual ao nível original Do monstro E você invocou Basicamente Ele vai servir Para poder fazer Uma Reincarnation Sincro Eu posso dizer assim Porque você vai invocar um bicho Provavelmente um Tanner Vai reduzir o nível dele E vai fazer de novo Outra cópia do Burst Griffon Para poder ativar o segundo efeito O segundo efeito diz que Se este card for invocado Por invocação Sincro Usando o Burst Griffon Uma matéria Você pode ativar este efeito Durante a fase de apoio Invoca por invocação especial Um monstro Do seu cemitério A questão é que Não vale muito a pena Você usar Nenhuma cópia Imagine duas cópias Desse monstro E no seu Extra deck E já é um Extra deck apertado Para você dar um revival Eu imaginei que A Unami lançaria Algum negate Algo nesse sentido Para o deck Mas Ela lançou mais cartas E fazem spam Só que o Sincro Não ajuda tanto Primeiro E é na próxima stand-by É na stand-by do oponente Você vai invocar um monstro Vai ser mais ali Um corpo ali Para se proteger Não vai trigar Nenhum efeito Assim tão relevante Você pode fazer Por exemplo Um Gazelle O Gazelle Vai mandar alguma coisa Para o cemitério Mas Vai ser um follow-up Que você só vai poder usar No próximo turno Enfim O Sincro Ele não é bom Ele realmente é uma carta ruim Mas Está aqui Então a gente tem que falar Certo? Agora o deck Também ganha um novo link Um link 4 Que é interessante Mas entra na mesma Proposta Ele mesmo problema Da Reincarnation Link Que apesar de ser bem original É um problema no deck Porque o extra deck É bastante compressado Bastante apertado É o Salaman Great Raging Fenix Ou também chamada de Salaman Great Heat Fenix Tá bom? Ele é um ciberso De link 4 2.800 de ataque Certo? Com dois ou mais monstros De fogo de efeito Para poder ser feito A ponta para cima E as três setas de baixo ali Tanto no meio Quanto nas diagonais Tá? Tem dois efeitos E você só pode usar Cada um deles Uma vez por turno O primeiro efeito Diz Se ele for invocado Por ação link Usando o Raging Fenix Como matéria Você pode adicionar Uma carta Salaman Great Do seu deck Para sua mão Ou seja O monstro Vai adicionar consistência Já tem Mas consistência É demais Tá certo? Você pode buscar Qualquer carta Seja trap, spell Ou os monstros E isso é bem interessante Porque ele é um buscador Do deck Só que ele é um link 4 Tá? O segundo efeito Diz E se o monstro de fogo Que você controla For destruído E batalha Por efeito E Raging Fenix Estiver no seu cemitério Você pode dar alvo Em um desses monstros Invocar o Raging Fenix E se você fizer isso Ele vai ganhar ataque Igual ao ataque do monstro É um efeito Bem interessante Porque vai te proteger E as vezes o oponente Limpa seu campo Você vai trazer Um Raging Fenix E já tem 2.800 de ataque E ele ainda vai Ganhar ataque Igual ao ataque De um dos monstros Que você Deu alvo Então É um monstro Relativamente bom mesmo Ele busca Você consegue fazer A tensing link Shoken dele Para poder buscar Mas Como eu falei Ele é um link 4 Então Tem uma certa dificuldade Nisso Você pode usar Por exemplo Dois Sunlight Wolf Para poder fazer Aí você faz ele Depois você usa O efeito do campo Faz uma Reincarnation Busca Por exemplo Uma Salaman Great Rage Seta ela E pode destruir 4 cartas do oponente No próximo turno É bem forte Mas O Salaman Great Tem ele problema De ser um extra deck Bastante apertado Apesar dos suportes Também fazerem Mais spam Então A presença de campo Ficando maior Seja mais fácil Fazer um link 4 Principalmente Duas vezes Se for necessário O deck Também ganhou Uma spell Uma trap Tá certo A spell É a Salaman Great Shard Ela é uma Quick Play spell E você só pode Ativar uma cópia Dela por turno E o efeito dela Diz o seguinte Ative um dos Seguintes efeitos Escolha 3 Dos seus monstros De fogo Banidos Ou estejam No seu cemitério Embaralhe 2 De volta a deck E se isso acontecer Invoque provocação especial O terceiro Mas Até o final deste turno Seus efeitos são negados E ele não pode Atacar O segundo efeito Diz que Se você controla Um monstro de ritual De fogo Ou monstro de fusão O xplz e o link Cujo ataque atual Seja diferente Do ataque original Você pode dar Uma carta no amp E destruir Esse segundo efeito Ele não é muito bom Ele é situacional Na verdade É um efeito horrível Se você parar Para poder pensar Ele precisa ter Um ataque diferente Do ataque original Isso é feito Para poder combar Com o Hath Leo Por exemplo Ou com o Raging Fenix Mas Não cola Agora o primeiro efeito É um efeito interessante Pode dar mais follow up Para o deck Pode reciclar Alguns recursos Você embaralha 2 Invoca 1 Esse 1 Você invocar Pode ser usado Uma matéria Para o Mirage Estalho Pode ser usado Uma matéria Para poder fazer link Então é uma carta E vale a pena usar uma cópia Não é aquilo Que o deck precisava O deck já tem consistência Já tem follow up Para caramba Mas Ele recebeu esse suporte Então vale a pena usar Nem que seja Uma cópia Certo? E ali A última carta Foi revelada É uma trap Que é a Salaman Great Revive Ela tem dois efeitos Você pode usar Cada um deles Uma vez por turno O primeiro efeito Diz Dê alvo e monstro de fogo No seu cemitério Invoca o alvo Para invocação especial Ela não é exclusiva Para Salaman Great Ela tem um O primeiro efeito Dela é genério Então você pode usar Para reviver Qualquer monstro de fogo Inclusive por exemplo O próprio Hit Soul Que é um monstro de fogo É interessante Mas De novo Não é aquilo Que precisava É uma carta Que não faz tanta coisa O segundo efeito Diz que você pode banir Essa carta do seu cemitério Dê alvo e um Salaman Great Você controla E um monstro Com o mesmo nome No seu cemitério Embaralhar o monstro Do seu cemitério De volta ao deck E o primeiro monstro Vai ganhar ataque Igual ao seu próprio ataque Até o final do turno É uma carta Que tenta tirar vantagem Ali da Reincarnation Como eu falei Você pode fazer O Raging Fênix Ele tem 2.800 Aí você dá alvo Em outro Raging Fênix Ele vai ser embaralhado E seu monstro Vai ficar uns 5.200 Mas É algo Extremamente Digamos Situacional E além disso Além de ser situacional Não vale a pena Ali o custo O trabalho Que você vai ter Para ativar Depois para poder banir Do seu cemitério Certo É uma carta Que ela não é boa Nem ela Nem o Syncro São assim tão bons O deck O deck ganhou Essas 6 cartas E dessas 6 cartas As melhores Sejam ali O Tagger E o Link 4 Além da Spell Também ser relativamente boa O restante Tem utilidade Mas não é tão bom Nem a Trap Nem o Syncro São tão bons Se você quiser usar Pode Mas eu não recomendo E o Whistle Serve ali Como um Extender Para deixar claro E o deck Não vai mudar De patamar Não é como se Esse suporte Fizesse ali O deck Nossa agora Salam Grit Vai virar um novo Taier Zero Não O deck vai continuar Do jeito que está Vai assim Ter a adição De uma cópia De cada dessas Artes Uma cópia do Whistle Uma cópia do Tiger E uma cópia Da Salam Grit Charge E duas cópias Ali Do Raging Fenix No Extra Decks A depender Da Buid Certo Tem Buid Acho que não vai nem Compensar Usar Mas os Extenders Vale sim a pena Você agora consegue Também ter acesso Ali a Barone Você consegue fazer Barone Antes da 5ª Sama E negar Nibiru Negar Ash Negar sei lá Droll Negar qualquer coisa Você consegue Ter um Negate Que é o que falta Para Salam Grit Salam Grit É um deck Que não tem Negate É um deck Que joga do mesmo jeito Já faz tempo Já faz anos Isso E agora Pelo menos ele consegue Acessar esse Negate Mesmo que não seja Do próprio arquétipo Ah mas Daniel E o Mirage Stahlio Vai negar ali Os efeitos do Monstro de Fogo A ideia Você faça a Barone Antes da 5ª Sama Se o cara tiver alguma coisa Você vai poder negar E depois você faz O Mirage Stahlio Para negar Pelo resto do turno Os efeitos de Monstro Que não seja de Fogo Certo Se Você fizer uma Barone Ela não ativar nada Não tiver nada ali Em resposta Seja um Nibiru Seja uma Ash Seja uma Ghost Ogre Aí você pode sim Fazer o Mirage Stahlio Continuar seu combo Você vai ter um Negate Para usar no próximo turno E também Um Removal A Barone tem o efeito ali De remover Lembrando Ainda falta revelar Uma carta A DP 28 JP 001 Que vai ser uma carta De Salaman Great Ainda falta revelar Essa carta Para a gente poder saber Se ela vai aumentar um pouco Ali o patamar do deck Ele vai ser um Monster Man deck Tá Mas a priori é isso aí É um deck E não vai ter assim Uma grande melhoria Certo Não vai mudar de patamar Mas é um deck Vou pedir para o meu editor Não deixe aí De compartilhar o vídeo E fica aguardando aí Porque em breve Temos grandes novidades Será a CBS Team Vai estar lá no Nacional Quem sabe Quem sabe Mas enfim Vamos lá galera Valeu Pelo seu apoio Tô indo nessa E até a próxima Tchau